Você sente que o alcance do seu roteador não é suficiente para chegar em todos os pontos da sua casa? Ou o sinal deixa muito a desejar? Talvez você precise do nosso repetidor Wi-Fi, pois em questão de minutos poderá estender a sua rede por toda a sua casa. O aparelho recebe o sinal do roteador e retransmite aumentando a força do sinal original. Assim, combinando um bom roteador com um repetidor Wi-Fi, a sua casa pode ficar toda coberta por um sinal de internet de qualidade. O aparelho é muito prático, podendo ser usado em residências, prédios, estabelecimentos comerciais, entre outros locais. Ele também pode ser usado como acess-ponte, que recebe a internet via cabo e repete como sinal Wi-Fi. Ou pode ser usado como antena Wi-Fi, para computadores que não venham com essa função nativamente. O aparelho conta com um botão WPS, quatro indicadores LEDs, uma porta RJ45 e um botão reset. Entre as LEDs, temos um indicador de energia, de sinal Wi-Fi, do botão WPS e conexão por cabo. Além disso tudo, o aparelho conta com um ótimo acabamento e design muito bonito, o que faz com que ele combine com diversos tipos de ambiente. Esse e muitos outros produtos você encontra em www.peertelecom.com.br